Olá, muito boa noite, quinta-feira boa no Só Esportes. Final de semana tá chegando, hein? Como a semana passou rapidinho, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Seguindo firme para se manter na liderança, Cruzeiro está pronto para encarar o Botafogo no sabadão. E acabou a Recopa, acabou o Ronaldinho. Agora no Atlético, o foco volta para o Brasileirão. E no Coelhão, tem gente que pode estrear com a camisa Alviverde. Alviverde, quem será? E se muito mais, agora no Só Esportes. Olá, muito boa noite. Quinta-feira ótimo aqui no Só Esportes com um convidado especial. Diego Costa, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Yara. Prazer estar aqui de volta no Só Esportes. A gente conseguiu retornar aqui e falar mais um convidado. Sobrou um tempinho, né? Sobrou um tempinho nessa correria. Você sabe como é que é, você conhece mesmo essa correria, né? Prazer também estar ao lado aqui do Paulo Roberto Prestes. Da outra vez estive aqui com o Ramon também, então, mais uma vez aqui. Satisfação enorme de participar. Paulo Roberto Prestes, muito boa noite. Boa noite. Rapaz, tem um vozeirão, hein? Voz bonita, né? Voz, voz, sim, foi, bacana. Já trabalhou aqui no TV Horizonte, viu? É? Não, não. Foi na rádio? Trabalhei na Rádio Globo. Ah, na Rádio Globo. Mas boa noite, pela noite o pessoal de casa. Estamos juntos aí, Yara. Pronto pra falar tudo? Galão que agora tá sem Ronaldinho? Galão da Massa, Cruzeiro, América, Vila Nova, que joga domingo em casa também. E sem Ronaldinho, como é que fica? Tá sentindo saudade já? É uma nova vida, é, eu tenho muita, ó, muita gente me parou, o pessoal até da academia, pô, e agora, Paulo Roberto, sem Ronaldinho? Mas, gente, eu lembrei, gente, o Ronaldinho deixou sua história, deixou sua marca, ganhou títulos importantes, mas esse ano o custo-benefício do Ronaldinho foi muito ruim, o Ronaldinho não se dedicou pro futebol. A grande realidade é essa, né, são seis meses que o Ronaldinho não joga bola, gente. O Ronaldinho entrou alguns jogos aí, a gente viu, mas não foi aquele Ronaldinho que a gente esperava, né, sem condição física, um pouco desmotivado, né, e o Levir Kup, quando assumiu o clube, ele deixou bem claro, gente, eu quero gente motivada, quero gente que vista a camisa, quero jogador empenhado, e o Ronaldinho não mostrou nada disso, inclusive faltou treinos e, sabe, o Ronaldinho perdeu o foco no Atlético. Foi embora na hora boa? Eu acho que foi embora na hora boa, uma rescisão de contrato que não doeu pra ninguém, nem pro Atlético, nem pra ele, eu acho que foi de bom tamanho. E a saída ontem dele, ele ficou meio emocionado, né, Diego, na hora que ganhou o Galo de Prata. Com certeza, né, porque querendo ou não... Foi de verdade aquilo ali? Ah, foi, foi. O Ronaldinho não é muito, porque o Ronaldinho até, quando a gente acompanhava o dia a dia do Atlético lá, a gente via que ele não era de falar muito. Você perguntava o Ronaldinho aquela história, você não podia nem dar deixa pra ele, porque senão ele falava duas, três palavrinhas no máximo. E você viu que ontem ele realmente estava emocionado, e até o que o Paulo Roberto falou, pensando nesse ano, era a hora do Ronaldinho sair. Passou da hora, eu até achei que ele ia sair no final do ano passado, principalmente porque ele perdeu o espaço na seleção brasileira, aquela motivação da Copa do Mundo acabou, e acabou degringolando tudo também no Atlético, né? E do outro lado, aqui em Minas, o Cruzeiro tá com tudo, né, gente? Tá com tudo, Cruzeiro realmente... Ninguém segura. Tá com o time embalado, tá com perspectiva boa de colocar os jogadores na seleção brasileira, né? Eu acho que deve ser convocado três jogadores que merecem, né? No caso, vamos citar aí o Fábio, o Maicon, eu acho que... Não, eu tô fazendo assim, os que merecem, né? Por merecimento, não que vão. Exatamente, não que vão, mas por merecimento, lógico que todo time do Cruzeiro merece, porque foram os melhores do ano passado, mas destaques de Fábio, o Maicon, eu acho que o Dunga tem que começar a testar essa nova lateral, porque a seleção brasileira não tem lateral direita, né? Os jogadores já ultrapassados, né? Pela idade, você pega o Ricardo Goulart, né? Você pega o... O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Lucas Silva também. O Lucas Silva, volante. Quer dizer, são vários jogadores que o Cruzeiro pode colocar na seleção brasileira. E eu, particularmente, o Dunga, vou ligar pro Dunga, leva o time inteiro do Cruzeiro pra ver se eles caem um pouco no brasileiro, que tá difícil. E o Cruzeiro está prontinho para encarar o Botafogo no Maracanã. Pelo segundo dia consecutivo, o técnico Marcelo Oliveira realizou um treino tático com o time titular, que vai entrar em campo no Rio de Janeiro. Nesta quinta, a atividade foi um longo coletivo, simulando uma partida oficial. O time titular, que vai jogar contra o Botafogo, entrou em campo na toca com Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Henrique e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos e Marcelo Moreno. A novidade entre os reservas foi a presença de Neilton no lugar de William, que ainda não foi regularizado na CBF. E aí, gente? William, foi bom ter ficado aí? Valeu a pena o dinheiro investido aí? Eu acho que sim. Eu acho que valeu a pena sim, porque o Marquinhos, ele começou agora, tá bem. Mas tá bem. É, tá bem até agora, né? Vamos ver até quando que vai esse gás do Marquinhos. Esse até agora não deu esperança não, hein? É porque o Marquinhos, ele tem muito disso. Ele começa muito bem aquele jogador que você acha que ele vai estourar, só que é como ele de foguete molhado, fogo de palha, né? Acaba muito rápido esse momento bom dele. Mas assim, a permanência do William, com certeza, é um cara muito identificado com a torcida, ele tem uma aceitação muito grande. O Marcelo Oliveira adora escalar ele, principalmente um 12º jogador ali. Eu acho que acertou sim. E com relação ao time em si, igual foi falado aí, é a formação ideal mesmo, para encarar o Botafogo que vem no sufoco. O Cruzeiro tem tudo para aproveitar isso também, né? E quem rasgou o elogios ao seu companheiro de ataque, o Marquinhos, foi ele, Marcelo Moreno. Tinha comentado com vocês na anterior entrevista que era um grande jogador, que eu estava falando bastante com ele, orientando para ele ter confiança de poder entrar no grupo o mais rápido possível. Ele é um jogador que é querido por todo mundo, está demonstrando que pode ser titular, que pode ajudar o Cruzeiro. E ele está por um bom caminho, espero que ele possa manter esse trabalho e possa ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante. Todo jogo é complicado do brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que estar focado, ligado o tempo todo, sabendo das dificuldades que eles estão passando por lá. O Cruzeiro está passando por um momento muito bom, a gente está jogando um futebol bom e isso é importante, dar confiança para os jogadores e com certeza a gente espera que seja um jogo muito duro. Está aí o Marcelo Moreno, está em uma boa fase também o Marcelo, né? Ou não? Está, está sim. Ele não está muito esperançoso, não. Não tem feito muitos gols. O Diego está muito com esperança aqui, não. É porque o Marcelo Moreno não tem feito tantos gols e querendo ou não ele vinha de uma fase, assim, uns momentos irregulares, até mesmo o Cruzeiro ano passado, ele chegou a ser questionado, mas eu acho que ele está em uma boa fase sim, aproveita também o Borges que não consegue ter uma sequência. O que acontece com o Borges, Paulo Roberto? Pois é. Ele lesiona demais, né? Ele deve ter alguma deficiência. Ele fica mais no DM do que em campo. Impressionante. É fora que o Júlio Batista também são dois companheiros, uma dupla de ataque no DM. Que fica no DM, né? Pois é. Mas na questão do Cruzeiro, até do Marquinhos, o Marcelo Moreno, gente, com o time embalado do jeito que o Cruzeiro está, até eu, sem botar lá, eu acho que eu dou conto, porque o time está muito certinho, cara, muito certinho. Jogador que entra ali, lógico, tem a qualidade dele, do Marquinhos individual, que ninguém faz jogada pelo companheiro. Mas ele entrou, encaixou bem, jogador versátil, de velocidade, o estilo que o Marcelo gosta. O Marcelo gosta, que jogador participativo. E o Marquinhos tem se mostrado nisso, tanto no apoio quanto para fechar o meio. Ele vem, corre, tem uma condição física muito boa, tem velocidade. Está definindo também jogadas. Eu acho que é um momento muito bom para o Marquinhos, momento de reviravolta na carreira dele, né? Porque ele já teve algumas passagens e não se deu muito bem e agora é dar uma sequência. É grande chance dele. Não tem dúvida. E no Cruzeiro está assim, realmente, né? Você não pode cochilar nem um pouquinho porque você perde a vaga. Perde a vaga. O Alisson foi bem lá nos Estados Unidos, aí teve um problema. Com isso o Marquinhos entrou, já ocupou essa brecha. A mesma coisa do Willian, ficou esse tempo para resolver o contrato, já está no banco de novo. O Dagoberto também, lá. Não pode cochilar. O Vitor Madureira, eu acho que ele está um pouco no seu time. Acho o Marquinhos bom jogador, mas penso que é apenas uma boa fase. Lembro que no Vitória ele não jogou nem a metade do que está mostrando no Cruzeiro. Gente, mas olha o time do Vitória também, né? É difícil. Gente, você bota o telespectador que está em casa e gosta de bater uma bolinha, bota você num time ruim. Você joga pior ainda, né? Numa pelada ruim, você fica ruim igual. Agora, se você joga uma pelada boa, com cara bom, você fica bom também. Fica boa igual ou só fica bom? Um cara que é peladeiro sabe disso. Quando ele vai para uma pelada ruim, só cara ruim, o cara parece que fica ruim também. Bola queima também. Caneludo também. Aí, quando o cara joga só no meio de cara bom, você está... Ô Paulo, Luciano Ramos, qual o melhor quarteto ofensivo do Cruzeiro? Quarteto. Rapaz, eu acho que quem entra ali está dando conta, cara. Porque o William dá conta, o Marquinho dá conta, o Dagoberto dá conta. Quer dizer, os outros são titulares, né? Que é o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. E o central avante fixo, o Marcelo Costa gosta de ter um central avante diária, no caso. Mas eu acho que quem entra ali está dando bem, todos dão conta. Concorda? Concordo, concordo. O Alisson também deu conta? É assim, o titular, quando a gente pensou, principalmente no ano passado, é o quê? Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, também o Dagoberto e o Borges. Esse ano passado era o time titular, esse ataque titular. Esse ano já vem mudando, oscilando. Tentou se o Júlio Batista, não deu. Agora está com o Marcelo Moreno na vaga do Borges. Entrou o Marquinhos, é o que você mesmo falou. Qualquer peça que colocar ali, encaixa. Vai embora. E você que está em casa, então manda para a gente qual é o quarteto fantástico ideal para o cruzeiro. E vou falar agora de EmBrasil, porque o grupo EmBrasil é formado por várias empresas que tem como objetivo principal distribuir bons negócios. E quer contar com você que está em casa para fazer parte deste grupo. A EmBrasil, distribuidora atacadista, está selecionando representantes comerciais que querem investir no futuro. Acesse o site. Está aqui, www.embrasil.com.br. Hora do intervalo, eu volto rapidinho.